Este é pra sussurrar a city Gasolina a gali E não chito produções Ai, coisa doida DJ, solta as galinhas Vem dançar comigo Seguindo este ritmo Quero ver mais no chão Tudo está mandado Vai ser toda noite Vem dançar, vem te cansar Vem dançar comigo Para essa que é uma loucura Morena, vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver este futuro Para essa que é uma loucura Para essa que é uma loucura Morena, vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Tão de uma rica Cintura só A minha mãe Dança, dança, dança Não tem que se aprovar Tudo vai pensar Vem dançar Tão de uma curta Going up in the air Shaking like you don't care Sexy turn it around Baby, do that futuro Can I see you get down Put it working out now Oi, 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 oi Do that futuro Carinha linda Labios sexy Tremendo morro Tremendo culo Llegando tigra Me encanta la fiesta Pelo largo Con la niña sexy Quero ver monstruo de la fiesta Yo no quiero VIP ni la mesa Yo me quedo en la barra con mi gente En la lucha siempre Cuántas mujeres él viene como 20 Yo te hablo claro Pa' que estemos más claros Que el cloro Que se quede por los diamantes Y el oro Que yo soy el globo One life, two worlds In English, Spanish One night, two girls In English, Spanish Para essa que é uma loucura Morena vem a meu lado Ninguém vai ficar perado Eu quero mexer futuro Para essa que é uma loucura Morena vem a meu lado Ninguém vai ficar perado Oi, 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 oi É pa' quebrar Cultura, vamos dançar Cultura, oi, 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 oi Deja morrer No loira vem balançar Cultura, oi, oi, oi Deja morrer No loira vem balançar Cultura, oi, oi, oi Ai, oi, oi, oi Dance of the night Cultura, oi, oi, oi Contura, oi, oi, oi Voz, oi, oi, oi Dance of the night Cultura, oi, oi Tem mulher solteira aí Ei, quem tá aí Se vêm mulher solteira, dá um vindo que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se vêm mulher solteira, dá um vindo que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se vêm mulher solteira, dá um vindo que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se vêm mulher solteira, dá um vindo que eu quero ouvir Memoriza os teus fotos em que se doces Figa-nos com o orbeiro, vocês chegam por prontos Galvez, GV, número 11 Mas aqui na produção ainda temos DJ todos Cumprimentos, suficientes, processos Com sábado, absolutamente, não podemos nem ver Muita visão não se limita, o universo Não se dá, não se dá, não se dá, pode ver Gente, money, gato, tendo Arcos, vantos, 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 vantos Muita visão autogrifadas a coiote Puxo no beat, sentes o águo Sentido privado é o fó Não se dá, vai, 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 vai Nem mata, nem é, vai, é que é, tô no cano Apenas, watch, ok, a mim não vale a pena Coupa, tu não sabe, velho, Alex, Romatec E spy, velho, Kali, AJ, Vick, Malamatec Já pode ser duas zonas, sei que não tem Rapada preta, não esqueça de boidinho, vem Lá, se dá, não se dá, não se dá, não se dá Apenas, não se dá, não se dá, não se dá, não se dá, não se dá Não se dá, não se dá, não se dá, não se dá, não se dá O chai, am urs inactic草 Rê, 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 rê. Mãe comum Bota brinca soya ya Que me quiera, que me trate a su manera De palabras sinceras, que me dé la vida entera María García Brava, David Ibao Flava She wears some brava, don't check in Galván Ella no mara, solo picará en la cama La mujer latina llama, Dominica de Alaban Costa Rica, Venezuela, panameña y mexicana Ya yo tengo mamá María, María Yo te quiero cada día más Yo no sé cómo decirte Yo te quiero cada día más María, María Yo no sé cómo explicarte más Yo lo que siento es verdadero Como pudiera convencerte y ya Cómo explicar, cómo decirte mira Yo te quiero Yo te adoro Yo te amo Yo te añoro Mira, oye, yo te siento Yo te extraño No te miento Me hace daño cuando dices que Hey, no te quiero Cuando dices que no te quiero Hey, no te quiero Cuando dices que no te quiero Hey, no te quiero Cuando dices que no te quiero Hey, no te quiero Cuando dices que no te quiero Música 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 Música